Música Olá, boa tarde. Começa agora mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre dois assuntos. Exportação é o primeiro tópico. Micro e pequenas empresas têm apostado na venda para o exterior para driblar a crise. E tem novidades tecnológicas também. Startups de cashback ganham espaço com o programa de fidelização que devolve parte do dinheiro gasto em compras. Música Pequenas empresas têm buscado novos mercados no exterior. O setor do comércio é o que mais investe nesta modalidade. O destino dos produtos brasileiros são muitos. No caso das empresas que possuem tecnologia tradicional, é possível vender para a América do Sul e a América Central, Oriente Médio e África. Já as empresas de tecnologia avançada encontram espaço na Europa e Estados Unidos. E para nos ajudar a entender melhor esse fluxo comercial voltado para o exterior, estamos aqui com o consultor Marcos Stahl. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Marcos, quem pode vender para fora, vender para o exterior? Olha, a princípio, qualquer empresa de comércio ou de serviços pode exportar, não tem problema nenhum, tá? Desde que o seu produto se adeque ao mercado de destino. Como você mesmo falou, né? Mais tecnologia para países mais sofisticados, menos tecnologia, de repente, para países menos sofisticados. Mas, a princípio, qualquer pode ser exportado. Qualquer produto e qualquer empresa pode entrar. Qualquer serviço, matéria-prima. Não tem nada assim. A menos que exista alguma restrição no país de destino, que isso sempre precisa ser checado. Certo. Um produto, de repente, que não pode entrar. É, por exemplo, cosméticos, você precisa sempre registrar o cosmético no país de destino. Não é simplesmente mandar, como a regra na importação também manda aqui no Brasil. Certo. E como o Sebrae ajuda quem pensa em exportar? Olha, o Sebrae tem um curso em EAD sobre exportação. O link está aqui embaixo, se você quiser depois acessar, né? Ou as consultorias remotas ou presenciais que você pode acessar pelo 0800 570 0800 ou pelo próprio site do Sebrae. Só repetir o número, 0800 570 0800. Isso. E se exportar para conquistar novos mercados é uma opção para adriblar a crise, tem outra novidade que também ajuda os empresários que precisam inovar para garantir a fidelidade dos consumidores. As startups de cashbacks são a aposta do momento. Essas empresas devolvem parte do dinheiro que o cliente gastou em compras. Funciona como um programa de fidelidade e recompensa. Só que ao invés de reverter o crédito em pontos, o consumidor recebe em moeda local, depositada em conta corrente. Marcos, as cashbacks são exemplos de inovação. Por que é importante o empresário estar atento a essa novidade ou a outras novidades que envolvem o mercado consumidor? Porque o mercado é exigente. Então, eles querem um produto bom, a um preço bom. E para você tem que ter um diferencial. Se você não tiver um diferencial, por que você vai ser escolhido? Então, você tendo um diferencial, provavelmente tem uma chance maior de ser escolhido. Seu produto tenha mais chance de venda. E quem pensa em, de repente, migrar para essa área de startups? O Sebrae tem algum curso específico que auxilia? Olha, a gente tem um curso em IAD, que você pode acessar aqui pelo site aqui embaixo, o link aqui embaixo, Ganhe Mercado. E também existe aqui uma palestra presencial que você pode acessá-la, tanto pelo 0800 570 0800, como pelo site do Sebrae. O nome da palestra? É, Da Startup ao Sucesso. Da Startup ao Sucesso. Da Startup ao Sucesso. Legal, muito obrigada Marcos, agradeço a sua participação. E agradeço também aos internautas que estão nos assistindo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, comentem aqui. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 5h30 da tarde, no Facebook e no YouTube. Até lá!